No estado de Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio da Controladoria Geral do Município, anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher cinco vagas além de formar cadastro reserva para o cargo de Auditor Público Interno. A classificação dos candidatos será realizada por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 12 de janeiro de 2025, além de avaliação de títulos.